E aí pessoal, aqui é Gladys, estamos falando com o pessoal do Show da Comunidade Que graças a Deus, esse pessoal tem ajudado bastante a gente E cooperado pra fazer essa casa, tá sempre cheia E trazendo muitas novidades, muitas bandas diferentes Hoje a gente tem pagode, amanhã é sertanejo E o Show da Comunidade tá dando um show de bola aqui no Ceará E aí pessoal, aqui é o Show da Comunidade E aí pessoal, aqui é o Show da Comunidade E aí pessoal, aqui é o Show da Comunidade E aí pessoal, aqui é o Show da Comunidade E aí pessoal, aqui é o Show da Comunidade E aí 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 Obrigado galera do Show da Comunidade, valeu Aquele abraço e até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho